É o seguinte, está tendo uma comoção geral aqui no YouTube das pessoas, elas estão se unindo em uma corrente de oração e clamando a volta do canal do ignorante. Algumas pessoas dizem que o canal foi censurado e apagado aqui do YouTube, mas a verdade é que ele o deletou. Também há alguns dias eu apareci lá no New York Treta comemorando o fim do canal desse cara e os strikes que ele tinha levado. Segundo ele, o cara recebeu um, dois, três, quatro strikes aqui no YouTube. O aviso lá estava dizendo que ele estaria impedido de postar vídeo até resolver essa situação. Entretanto, todavia, porém, contudo, o cara estava fazendo live e postando vídeo no YouTube. Pergunta, isso não é estranho para vocês não? Ora, ora, o Guilherme está reclamando de apenas quatro strikes? Logo você, cara, que tentou me mandar dois? Eu chamo esse canal de Sub Lixo Tosco. Então não adianta borrar meu vídeo, não adianta mudar minha voz. É que eu tenho mais o que fazer, mas eu estou preparando já o segundo strike no seu canal. Esse cara faz reacts aqui no YouTube, ele usa o conteúdo das outras pessoas e se sente no direito de mandar strike quando elas os respondem. Por que você faz isso, cara? Eu sei que você falou do Nando Moura também, eu vou dar um toque para ele, você vai levar o terceiro e você vai perder o seu canal. Parabéns, tá? Porque Sub Lixo Tosco não tem que existir. Logo você, Guilherme, que deu strike no game sem regra? Logo você, que deu strike na CBM? Então, primeira notícia para vocês, é essa daqui. Que é o strike na CBM entrou. Tá? Então, eu espero que a CBM se divirta aí durante esse período. Os dois strikes que você aplicou no canal Adão Bispo e as seis censura que você mandou, conta? E o strike que você mandou no Ozzy Ré, Tony? Conta? Ele me mandou strike porque eu tinha respondido esse cara, porque ele tinha arranjado uma treta aqui com outro canal chamado Adão Bispo, que também ele censurou. Também mandou strike. Esse cara tinha chamado esse cara aqui de sub-raça. Sim, ele tinha dito isso para um cara que é negro. Além de fazer isso, o cara não satisfeito coordenou o ataque no canal do cara e conseguiu transformar a vítima no vilão da história. Que vocês estão, ai, coitadinho, você chamou ele de sub-raça, oh, coitadinho, que pena. O canal desse cara é sujo, é imundo, é um lixo, você é o esgoto do YouTube. O seu caráter é porco, você é sujo, você é uma vergonha. Eu vou avançar o vídeo aqui porque eu quero mostrar para as pessoas o porquê do Adão ter te imitado nesse top. Que ai, sua mamãe é que vem trocar o seu lençolzinho, quando você bate punheta e goza em cima do seu lençol, ai sua mamãe tem que vir trocar porque fica muito sujinho. Esse é o nível do cara que a gente está falando. Por isso que eu digo e repito, principalmente para os meus inscritos que são negros, eu tenho certeza que você é uma vergonha para eles. E não só... O maior problema do Adão é que ele é muito fiel ao personagem. Depressão. Você não sabe o que é isso? Você não sabe porque você é um bostinha, você é um cabecinha de morcego de merda que você só fica no seu quarto batendo punheta para rentar e enfiando o polegar no cu. Então é por isso que eu digo que esse cara tem mais é que se fuder aqui no YouTube. E aproveitando que eu falei do canal da Lívia Zaruti, eu estou devendo um react para ela faz um tempo já. Lívia, eu prometo que eu vou fazer o react do seu canal. Ele vai sair essa semana ainda. Eu prometo para você. Essa semana não. Semana que vem, porque eu estou postando esse vídeo na sexta-feira. Então, a partir de segunda-feira agora, eu prometo que vai ter um react do seu canal. Aliás, eu recomendo o canal dela, galera. Ela tem um conteúdo excelente. Ela é uma negra que não compactua com gente canalha, igual o canal desse cara, desse Adão Bispo. E nem com esse canalha desse cara que espalhou esse meu tweet. Ela é uma pessoa íntegra, de moral e caráter limpos. Esse cara é tão hipócrita, mas tão cara de pau, que ele usou uma negra como escudo para tentar se limpar da barra de ter chamado Adão Bispo de subraça. O nome dessa pessoa é Lívia Zaruti. Logo depois dela ter pedido apenas uns prints, o cara começou a chamar ela de afrodicionário. Logo depois disso, um tempo depois, ele começou a zombar dela e mandou censura também no canal da moça. Esse é o verdadeiro Guilherme. Um cara que está tentando causar comoção aqui na internet para sair no hype. Para todo mundo falar dele e para assim, mais uma vez, ele ganhar amor por tabela de um agente que não vê a verdade. Então esse sub-lixo tosco, ele pegou esse trecho e pôs no canal dele duas vezes, falando que eu sou chorão. Chora mais. Chora mesmo por causa de memes. Ah, peraí cara, mas eu não estou mentindo. Você chorou por causa de memes. Olha aqui o vídeo. Não acredito. De novo, sub-tosco. Não, não. Eu não acredito. Você está me... Não, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou te mandar estranho. Eu não acredito. Olha, que vergonha. Com o olho. E tudo que eu tinha feito para ele era perguntar, onde está os prints do Twitter sobre sub-raça que você disse que tinha se explicado? Isso foi o suficiente para ele me perseguir e censurar meu canal várias vezes aqui no YouTube. O engraçado é ver essa cambada de imbecil, de burro aí, teve um tal de X-bosta mil grau, que não é o canal X-bosta mil grau. É um velho vizinho aí falando, nossa, é tão bom quando você dá strike, mas é bom receber também. Então, eu sou animal. Eu nunca dei um strike. Ora, ora, Guilherme. Censurar? Mandar strike? Logo você que é uma alma caridosa, um santo. E segundo você mesmo, nunca mandou strike para ninguém. E o seu cabaço? Você não sabe a diferença de flag pra strike? Seu verme, do caralho. Seu bosta, seu bicho. Fizeram o vídeo meu? Então se prepara pro strike, filhão. Eu nunca dei um strike. Se prepara pro strike, filhão. Eu nunca dei um strike. Se prepara pro strike, filhão. E o seu cabaço? Então se prepara pro strike, filhão. Eu nunca dei um strike. Então se prepara pro strike, filhão. Se prepara... Me manda o link. Pode mandar o link aí. Manda o link pra mim. Vamos acionar a network e vamos dar um crown nessa trombada de vagabundo. Por favor, põe o link aí. Põe o link aí. Agora as pessoas não percebem. Ele deletou o canal. Ele está tentando causar comoção nas pessoas. Porque é assim que ele ganha a simpatia delas. Mentindo e manipulando. Ele nunca fala a verdade. Ele nunca vai mostrar os fatos pra você. O cara usou uma negra como escudo. Apenas pra tentar tirar o cu dele da reta. E dar a entender que ele não era e não tinha comentado. E feito comentários racistas aqui no YouTube. Eu só tenho agora que corrigir um erro. Porque lá no New York Treta eu tinha dito que ele tinha mandado 25 strikes em canais diversos aqui no YouTube. Mas na verdade ele mandou 18. Então, estamos detonando canais aí. Já derrubei um canal. Eu já dei mais de 18 strikes ultimamente. Porque eu não deixo verme proliferar. Você está me chamando de verme. Eu fiquei magoando. Não. Câncer a gente não deixa proliferar. Entendeu? Câncer a gente não deixa. A gente mata logo no começo. Quando a gente descobre a gente já tem que aniquilar logo no começo. Tem que destruir logo no começo. E aí eu posso usar, dar o exemplo aqui pra vocês, ó. De uma pessoa que o vitimista aí, o machão vitimista não conhece. Que é essa frase. E é por causa disso aqui que existem pessoas como ele. Que existe sub-lixo tosco. Que existe o cagão lixo. Que existe o os mascarado. Ninguém pode responder esse cara. Porque senão, ele manda strike. Como a CBN me disse, Guilherme. A vida cobra. E você tem mais a que se fuder aqui no YouTube. Fizeram o vídeo meu? Então se prepara pro strike, filhão. Eu nunca dei o strike. Se prepara pro strike, filhão. Eu nunca dei o strike. Se prepara pro strike, filhão. Eu sou cabaço. Então se prepara pro strike, filhão. Eu nunca dei o strike. Eu nunca dei o strike.